Passar imagens numa tela em frente à criança e ela tem eletrodos em pontos específicos na cabeça. Cada vez que ela consegue identificar alguma dessas imagens, esses eletrodos captam a atividade cerebral e isso é passado para um programa de computador, que ele vai conseguir ter a dimensão de quanto que é esta visão, de quanto que é esta informação que está chegando para ela até o cérebro. E neste exame, a gente constatou que sim, a VIC recebe informação visual. Pouca, mas recebe. O quadro da VIC não é um quadro cirúrgico, ou seja, não é por meio de uma cirurgia que a gente vai conseguir que ok, agora ela vai enxergar. Por quê? Porque o globo ocular da VIC, ele é perfeito, ele não tem nenhum tipo de intercorrência, ele não teve nada...